Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana Cavalcante e eu sou educadora de percussão da Fábrica de Cultura de Cidade Tiradentes. No vídeo de hoje a gente vai continuar os nossos exercícios usando utensílios domésticos. No primeiro vídeo a gente fez a pinça, no segundo a gente falou de trajetória da baqueta, que no caso são nossas colheres, que é quando ele sai e volta para o mesmo lugar. E hoje a gente vai fazer um exercício que é muito bom para aquecimento, que a gente pode fazer com as nossas colheres e a nossa almofada. Estão preparados? Então vamos lá! A gente tem a nossa almofada, que está substituindo o nosso pad, ou a nossa caixa. Nós temos as colheres, que são as nossas baquetas. Primeiro a pinça, como vimos no primeiro vídeo. Depois a trajetória, que vimos no segundo vídeo, quando a baqueta sai, toca e volta para o mesmo lugar. A gente começa o exercício com a mão direita, oito toques na mão direita e oito toques com a mão esquerda. E depois, a alternância entre as duas mãos. E aí, a gente começa com a mão esquerda agora. A mesma coisa que fizemos com a direita iniciando. Oito toques com a mão esquerda, oito toques com a mão direita e alternado. Oito toques com a mão esquerda, oito toques com a mão esquerda, oito toques com a mão direita e alternado. E aí, depois que você entendeu, pode começar a fazer um pouco mais rápido. Lembrando, oito numa mão, oito na outra mão e alternado entre as duas. Esse exercício tem muitas variações. Você pode descobrir uma e criar a sua também. E aí, gostaram? Vocês viram que a gente trabalha bastante o pulso, né? Nesses exercícios. A gente não está trabalhando técnica de dedos ainda. Então, eu espero que vocês peguem as suas colheres, utilizem como baquetas e se divirtam. Gente, continua se cuidando e até a próxima aula. Tchau!